Porque quando a gente transa, sempre parece que é a primeira vez Hoje o condutor diz que me ama, diz que me ama Demorou mas te encontrei Eu ligava pra nada, com vários sentimentos confusos Mas é uma garrafa, o cara mais vazio do mundo Amei nem são minhas dores, conheci teu jeito doce Trouxe também vários sabores, uma leveza da minha vida De verdade é que eu sinto, agora tudo faz sentido Como quem não quer nada, então de repente Cuidou meu coração ferido, cê sabe que eu não me Creio que vou precisar, fica do seu lado amor Vejo que a partir de agora eu encontrei a pessoa certa De todas as experiências que eu já tive, nenhuma foi igual a essa Tá comigo na paz e na guerra, na ascensão ou na queda Enquanto a parede se revela, vou dar prêmio de safada pra ela Porque quando a gente trança, sempre parece que é a primeira vez Hoje o condutor diz que me ama, diz que me ama Demorou mas te encontrei Longe eu fico cheia de saudade Mesmo com o tempo corrido eu penso em nós dois Mesmo com o tempo corrido não passa de hoje Que eu vou buscar minhas coisas lá em casa Pra viver do jeito que a gente sonha Todo dia chama, fala que eu sou a piranha Todo dia eu se ama Pra qualquer parada eu vou estar contigo Não gosto de ciúme, vou parar com isso Você sabe, sabe, sabe que eu sou sua É só a sua de inveja, minha postura Vai, joga na sua cama e deixa no ar Sou a mulher que te leva a loucura Porque quando a gente trança, sempre parece que é a primeira vez Hoje quando tu diz que me ama, diz que me ama Demorou mas te encontrei